E aí Nossa senhora Meu Deus do céu, que pancada Que pancada Nossa, é grande É grande, solta a frição Nossa, que pancada Nossa, Alexandre Gonsal de Prata Essa é indicação tua, moleque A Rebelo até 10 Oi, que pancada Meu Deus Nossa senhora Tá no meio da gaiada Não escapa não Nossa, que tamanho de amarelo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu recorde de amarelo Meu recorde de amarelo Ah Obrigado Senhor Obrigado Aí Alexandre Alexandre Oswal de Prata Moleque Você que indicou Ó a isca Moleque Aí Alexandre Da House Games Obrigado meu pai Obrigado E eu sem a régua Eu vou medir ele no caiaque Meu recorde de amarelo Na T10 A bateria acabando A bateria acabando Deixa eu filmar a soltura dele Não vai dar pra medir não Deixa eu filmar a soltura Não, eu vou gravar com o celular Vou gravar com o celular Vamos ver Se acabar Que se dane Nossa Que pancada Que pancada Meu Deus Obrigado Senhor Obrigado Obrigado Olha que monstro De amarelo Olha que monstro Obrigado Minha filha Minha irmã Meus amigos Olha Que monstro De amarelo Olha que monstro Aí Alexandre Do anzol de prata Moleque Você falou Que tava na hora Que era a hora Dos peixes Por que Que eu não tava pescando Deixa eu tirar Com cuidado Aqui agora Que pegou na guerra dele Aqui Tirou Graças a Deus Não machucou ele Aqui A esquina Meu recorde De amarelo Olha aqui Olha que monstro Olha que monstro Um parmo Dois parmo E três dedos Olha que monstro De amarelo Deixa eu pegar ele Do lado Não tá tendo jeito Ele não tá deixando Ele não tá deixando Olha que monstro De amarelo Olha minha perna Olha minha perna Alexandre Pegou a pancada Tenho certeza Tenho certeza Esse peixe Esse peixe É Pra você Alexandre Meu amigo Do anzol de prata Na T10 Moleque Você falou pra mim Por que que eu não tava pescando Deixa eu tirar aqui agora Vai Vou entrar no meio da galhada Aqui Pera aí Pera aí Pera aí Rapaziada Deixa eu filmar A soltura dele Aqui Já diverti demais Já diverti demais Com ele Isso meu neném Vai Vai Você vai pra água mesmo Vai Vai pra água Opa E roscou no bigode Soltou Calma 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 Que eu vou te soltar Calma Deixa eu soltar ele aqui Gente Pra não machucar ele O amarelo Mais um pro rio Mais um pra vida Vai com Deus Meu menino Vai com Deus Obrigado Meu pai Obrigado Obrigado Meu Deus Eu tô aqui Desde ontem Cara Acabei não dormindo aqui O tempo tava feio Falei Minha mãe vai ficar preocupada Acordei 4 horas Amanhã Falei Senhor Nenhum peixe grande Nenhum peixe grande Até agora Eu tô precisando Pôr um peixe bom No canal Pra galera ver Pra galera acompanhar Depois eu mostro Que isso que foi Que pegou peixe hoje Aí no vídeo E que bom Que pegou a pancada Eu tenho certeza Senhor A bateria da GoPro Acabando Eu perdi uma bateria Esses dias Ela estourou no sol Deixei ela em cima Do caiaque E graças a Deus Agora eu fui abançoado Com essa explosão Finalizando pra vocês Deixa o like Por favor Comenta no vídeo Comenta Eu não deixei De ir nos pesqueiros É Muito obrigado Meu pai Não preciso de mais nada Vou embora agora Vou recolher minha traia Muito obrigado Muito obrigado Meu colar da sorte Obrigado Obrigado Elisa Minha sobrinha Obrigado Caetano Obrigado Cacá Obrigado Luquinha Obrigado Renan Obrigado a todos Meus patrocinadores Obrigado a vocês De coração Não preciso de mais nada Não preciso de mais nada Agora é 4 horas da tarde Mas eu já vou recolher Minha traia Não preciso de mais nada Eu queria só esse peixe Olha Já enroscou minha isca Eu já ia quebrando Minha vara Foi nessa isquinha Aqui A T10 A Rebel Tá aqui Aguentou o tranco Indicação Do meu amigo Alexandre Do anzol de prata Tá aí Meu amigo Falou Que eu emociono Rapaziada Porque só eu sei É Quanto apertado eu tô Os caiaques Eu não acabei de pagar ainda E A gente vem pescar Sem dinheiro Vem Vem naquela angústia De querer pegar um peixe Porque eu não venho Pra brincar Eu não venho Pra brincar Eu venho Pra trabalhar Eu venho Pra pegar o peixe E chega também Graças a Deus Um dia vão dizer Que foi sorte Mas não foi não Foi ele Que pega Fiotinho